Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões, agora não é questão de concurso. Agora é um desafio, né? São os desafios do Facebook, né? Os desafios que vira e mexe aparecem aí nos grupos de matemática, né? E é legal. É interessante a gente trabalhar esse tipo de questão, até porque muita gente erra, né? Muita gente não consegue perceber qual é a lógica e muita gente acaba encarando essas questões como sendo um passatempo. E eu encaro isso como matemática, né, gente? Afinal de contas, eu vivo de matemática há 43 anos. Então, para mim, eu olho a coisa sempre com um olhar matemático, né, gente? Então, eu procuro sempre ver lógica nas coisas e não uma brincadeirinha. Não um passatempo de revistinha em domingo, né? Daquele jornalé cozinho que saiu lá no interior de Minas Gerais, no interior do Mato Grosso. Não, não é isso não, gente. Eu encaro a série e procuro descobrir lógica e até vendo essa questão como uma questão possível para cair num concurso. Tá bom, gente? Raciocínio lógico. Vamos lá. Olha só, ele pergunta assim, qual é a lógica, tá certo? Eu capturei a imagem, né, do Facebook. E aí, assim, qual é a lógica? E a lógica é assim, ó. 4, um símbolo que eu vou chamar de símbolo, tá bom? 4 símbolo 7 me leva 12,81. Eita, rapaz, grandão. 4 símbolo 6 me leva 12,40. Ih, legal, tá começando pelo 12, aqui é 2. Ih, será que tem lógica aqui? 8 símbolo 3. Ih, rapaz, ali já começou 12 de novo. Então, não é brincadeira que eu estava pensando, não valeu não. Gente, vamos lá. Ele quer saber quanto é 9 símbolo 9. Vamos pensar aqui, vamos raciocinar, ver o que a gente pode fazer, né? O que pode ser isso aqui? Vamos lá, vamos tentar. 4 mais 7 dá 11. Poxa, e aqui tem 12, será que é isso? 4 mais 6 dá 10, e aqui tem não. Não é isso, peraí. Vamos ver aqui, ó. 4 mais 7 dá 11. Ih, tem um 11 aqui, ó. Começa com 1, termina com 1. Será que é isso, rapaz? Eu, hein? 4 mais 6 dá 10, e termina com 1, termina com 0. Ih, eu acho que é isso. 8 mais 3 dá 11, termina com 1, e começa com 1. Ih, rapaz, eu acho que essa lógica eu já descobri. Agora, tem um do meio aqui, né? Ué, 4 vezes 7 é 28. Epa, epa. 4 vezes 7 é 28. Ih, eu acho que eu descobri a lógica. 4 vezes 6, 24, é os do meio. 24. 8 vezes 3, 24. Ih, rapaz, eu acho que a lógica é essa. Qual é a lógica, então, gente? 4, símbolo 7. Eu somo os dois números, tá bom? 4 mais 7, 11, né? E entre esses dois algarismos, eu jogo justamente o produto desses números, que é o 28. Olha lá, fica 1, 2, 8, 1. Tá certo? 1, 2, 8, 1. Perfeito? Olha aqui, vamos ver isso aqui, ó. 4 e 6, né? Como é que rola o 4 e 6? Vamos ver, ó. Eu somo 4 mais 6, encontro 10. E no meio desse 10, eu jogo o produto. 4 vezes 6, 24. 4, fica 1, 2, 4, 0. Tá bom? Porque eu poderia até ler como 1.240, né? Ou então, deixa assim bonitinho, ou junta, né? Mais um pouco, né? Vamos ver, vamos confirmar agora. É importante, gente, que eu... A lógica que eu tenha descoberto para a primeira, né? E para a segunda linha, ela também vale para a terceira. Não tem esse negócio de falar, não, na terceira não valeu. A terceira não deu errado. Então, não. Então, a lógica está errada. Tá certo? A lógica tem que valer para os três casos que são apresentados, tá bom? Vamos ver se valeu. Ó, 8 mais 3 dá 11. Então, eu começo com 1, termino com 1, perfeito? E no meio deles, eu jogo quem? Eu jogo o produto 24, ó lá. 11, né? Entre eles, eu botei 24, ficou 1.241. Ou 1, 24, 1. Perfeito? E agora, o 9, 9, a gente já sabe qual é a lógica, é fácil de fazer. Eu vou somar 9 mais 9, eu vou encontrar 18. Vou multiplicar 9 vezes 9, 81. E no meio dessa soma, né? Isso, ó, no meio desse 18, eu vou jogar o 81. Então, vai ficar assim, ó. 1, 81, 8. Ou seja, a nossa resposta para essa questão de lógica seria quem? 9, símbolo 9, é igual a 1.818. Ou, se você preferir, 1, 8, 1, 8. Tá bom, então, gente? Essa é a lógica. Descobrimos a lógica dessa questão. Uma questão interessante. Às vezes que eu falo, eu sempre encaro uma questão de lógica como uma questão possível de cair no concurso. Por isso que eu faço com a seriedade que a matemática me pede, né? Ela me pede isso há muito tempo. Tá certo, então, gente? Bom, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, né? Responsável pelo site matematicamutofácil.com E fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. No nosso site você encontrará o conteúdo completo do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, de geometria e também de análise. Estão lá completíssima. Completa mesmo, gente. E o importante, né? O nosso site é totalmente gratuito. É 100% gratuito. E é gratuito mesmo em mais de 320 páginas. Então, você que é concursando, né? Está se preparando para o concurso. Gente, olha aí a dica. Tá certo? Por lá você tem o conteúdo completo do ensino fundamental. Então, você está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, uma escola técnica ou uma escola militar. Fica aí a dica, gente. Matematicamutofácil.com Um site especializado no ensino fundamental. Claro, na matemática do ensino fundamental. E 100% gratuito. Você está no portal Facebook, né? Facebook não, rapaz. O desafio é que é do Facebook. Você está no portal YouTube. E no YouTube, gente, você está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, eu vou te agradecer muito. E vou te agradecer mais ainda se você também puder se inscrever em nosso canal. Assim, nosso canal cresce e a gente continua fazendo essas questões que nos são solicitadas, questões de concurso, para aprimorar bastante o seu estudo. Tá bom, gente? Obrigado a vocês pelo carinho. Até a nossa próxima vídeo. Tchau.